E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer palpites e análises para os jogos do Campeonato Brasileiro da Série A que acontece nesse dia 19 de outubro de 2023, beleza? Então já vai deixando logo o like, logo no início do vídeo, deixa o gostei, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa as notificações porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza? Então vamos lá para os jogos aqui, começando pelo Cruzeiro contra o Flamengo, nessa partida aqui eu acredito que o Flamengo jogando fora de casa tem um leve favoritismo quando joga como visitante, geralmente leva a melhor dos últimos 10 jogos, perdeu apenas 2, foi contra o Cuiabá e contra o Olímpia e o Cruzeiro dentro de casa vem sofrendo um pouquinho aí, nos últimos 10 venceu apenas um jogo como visitante mas apostar no visitante dentro do Campeonato Brasileiro é uma das coisas que não está dentro da minha metodologia dificilmente os visitantes vencem e para esse jogo eu prefiro ficar no mercado de gols eu acredito que o Cruzeiro tenha potencial de marcar, Flamengo também, ou acima de um gol e meio aí é a minha dica que eu deixo para vocês, beleza? e esse já é o primeiro jogo da dupla, beleza? Já cravamos a dupla de ontem, dois dias seguidos depois do nosso retorno aqui dos palpites depois da data FIFA, então ontem cravamos mais uma vez e hoje na dupla do dia vamos para Cruzeiro e Flamengo, beleza? acima de um gol e meio no jogo do Palmeiras contra o Atlético Mineiro, essa partida eu já vejo uma partida um pouco diferente Palmeiras joga dentro de casa, é favorito para vencer esse jogo mas tem um jogo difícil contra o Atlético Mineiro, que é um time de muita qualidade perdeu a última ali contra o Coritiba, mas já vem de uma sequência de vários jogos, jogando bem, vencendo e o Palmeiras vem oscilando muito, é um time que está pressionado depois da eliminação aí na Libertadores também e péssimos resultados do Campeonato Brasileiro fez com que o time caísse a posição na tabela de classificação Grêmio e Bragantino ultrapassaram então o Palmeiras vem em uma fase ruim com o manchinho em alto e tem um jogo difícil então nessa partida aí eu vou ficar com a opção de abaixo de 2,5 eu acredito num cenário de poucos gols o Atlético Mineiro quando joga como visitante geralmente faz e toma poucos gols o Palmeiras no cenário dentro de casa a mesma coisa então essa é a sugestão de aposta que eu deixo para vocês, beleza? depois nós vamos lá para Santos contra Red Bull Bragantino e nessa partida aí nós temos o Bragantino jogando muito bem nos últimos jogos conseguindo ali a vice-liderança do grupo, do campeonato são 46 pontos, um jogo a menos então tem grande chance de se aproximar cada vez mais do Botafogo e o Santos também numa sequência muito boa são 3 vitórias seguidas contra adversários muito importantes como por exemplo Bahia, que era briga direta ali na zona de rebaixamento Vasco, briga direta na zona de rebaixamento Palmeiras, jogo fora de casa, num clássico contra o Palmeiras que foi muito importante também para o time ganhar confiança e o Santos aqui está muito próximo de sair da zona de rebaixamento então Santos contra Red Bull Bragantino jogo bom, eu acredito numa média de gols altos aí vejo uma média de gols altos e acredito num jogo para gols minha sugestão de aposta vai ser acima de um gol e meio numa opção mais segura ali entre aspas e nós temos o... ambas marcam também como grande opção de aposta aí para esse confronto beleza? inclusive esse vai ser o segundo jogo da dupla acima de um gol e meio no jogo do Santos acima de um gol e meio no jogo do Flamengo beleza? essa é a dupla do dia e agora vamos lá para Fluminense contra Corinthians Fluminense aí que vem para esse jogo depois de uma derrota contra o Botafogo e o Corinthians depois de um empate contra o Flamengo Fluminense ainda tem vários e vários jogos até a final da Libertadores que vai ser no início do próximo mês contra o Boca Juniors então não tem porque o time poupar jogadores agora joga dentro de casa é um jogo importante contra o Corinthians o Corinthians está ali próximo da zona de rebaixamento Fluminense querendo se aproximar da zona de classificação para a próxima Libertadores se ele for campeão da Libertadores nem precisa essa briga toda mas resultados positivos faz com que a torcida apoie cada vez mais o time então o time já vem de duas derrotas uma vitória aqui é muito importante para esse jogo eu vejo uma vitória do Fluminense como uma boa opção de aposta para esse confronto 1,70 de odd lá no 8-8-bet a casa que eu utilizo para realizar minhas apostas então essa é a sugestão vitória do Fluminense se ainda não tem conta no 8-8-bet o link está na descrição aproveita tem 100% de bônus até 200 reais no seu primeiro depósito link na descrição é isso tamo junto e até o próximo vídeo de análise aqui do canal